M.C.A.T.V. apresenta uma distribuição Universal Filmes O Pica-Pau Farejador versus Pica-Pau Versão Brasileira A.I.C.S.A.T.V. Escola de Taxidermia E agora estudantes, rechearemos um Pica-Pau Já Soou sua hora, Pica-Pau? Como? Sem última refeição? Ei, é hora do Pica-Pau É, os ratos sujos Até logo, amigo Curaginho, amigo Adeus, amigo Mostraremos agora como se prepara um Pica-Pau Está bem Sem última refeição, hein? Pegue esse Pica-Pau Alarga Farejador Vem até aqui Vamos, farejador Fareje aí, vamos E agora? Vá pegá-lo Vamos Vá pegá-lo Vá pegá-lo Homens trabalhando Homens trabalhando Ele está lá Ele está lá E aí Verjador E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não fique parado aí, ache aquele pica-pau doido. Deixa estar, bicho, eu vou dar uma mãozinha. Ali, naquele recipiente. Está aqui dentro, aqui. Ali vai ele. Ali vai ele, pela montanha. Ali vai ele, pela estrada. Como não pegou o pica-pau, nós vamos recheá-lo, tá bem? Não, mas que papo furado é esse? Como assim ele não me pegou, ora? Ele é muito bom. Ei, o pica-pau de volta. Eu recheio depois. Ei, farejador, eu salvei a sua vida, agora salve a minha. E agora, estudantes, mostrarei como se deve mesmo rechear um pica-pau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.